Estouradinho da mídia, qualidade é aqui Me explica o que cê fez comigo E me deixou enfeitiçado E eu tô correndo o sério risco De ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso Não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Um beijo que me marca um love diferente Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Por favor, não some Me explica o que cê fez comigo E me deixou enfeitiçado E eu tô correndo o sério risco De ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso Não parou, não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Um beijo que me marca um beijo que me marca um love diferente E pegou, despegou, despegou E eu tô correndo o sério que me marca um love diferente Tu fez teu nome Tu fez teu nome Tu fez teu nome Por favor, não some Eu tô correndo o sério que me marca um beijo 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 que me marca um